Mestre Francisquinho, bom dia. Mais uma prova importante em Ferreira de Zezer. Sim, estamos a fazer hoje a realização do projeto Jugo Mais. É um evento associativo com a aprovação da Associação de Marilheiros. Este evento enquadra-se num projeto de seis provas distritais, que são normalmente candidaturas dos clubes. Esta calhou-nos o nós, aqui em Ferreira de Zezer. O fundamental nesta prova é o desenvolvimento do Jugo nos escalões de formação com o intuito, de alguma forma, de diversificar a atividade pelo distrito. Temos hoje aqui cerca de 150 stockers em atividade. De todo o distrito de Santarém, também Castelo Branco. Sim, temos aqui o distrito de Santarém quase todo representado, ou todo, na grande parte. E a escola do Jugo Anormigo, que é a nossa parceira em grandes eventos como estes. Está aqui presente o futuro do Jugo no nosso distrito. Sim, é isso. É o futuro do distrito. São os jovens competidores neste campo de formação. É, de facto, uma grande massa de miúdos nestas idades no campo competitivo. E o que é que se pode verificar? Que o Jugo tem pernas para andar, está no bom caminho? É assim, há um lançamento de grandes projetos a nível do distrito, projetos esses que têm âmbito formativo. Neste campo, estes projetos visam que segue perfeitamente o desenvolvimento, como eu disse ainda há pouco, na região. Estamos com grandes capacidades no campo de resultados, porque o projeto depois tem um prolongamento continuado para anos subsequentes e, desta forma, o acompanhamento será feito aos escalões mais altos. Resumo que sim, tem grandes pernas para andar. Presidente Alberto, antes de mais, parabéns, porque hoje é dia de aniversário. O clube de Judo, a secção de Judo, da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zezer, também tem dado um importante contributo para o desenvolvimento do Judo nesta nossa região. Há duas vezes que iniciámos este projeto, em termos de versículo de Judo para a Associação, tem sido uma mais-valia nesta área do Judo, porque todos os eventos que estamos aqui realizados têm dado o seu fruto e, digamos, estamos a quase já uma referência na região, no distrito, aliás, se calhar nas outras regiões, devido a que nós organizamos e entendemos todas as condições, porque aconteçam excelentes provas, e mais, por questões que temos feito normalmente pelo Judo de Segurito, também tem sido uma mais-valia, já se calhar, num projeto de viva nacional. Portanto, temos de trabalhar para isso e ajudados a uma boa ajuda no nosso distrito de Santa Leia, que é esse o nosso projeto, formar campeões para a vida. E quantos judocas têm atualmente a secção? Neste momento, a secção tem a volta por entre os docos, em diversos escalões. Em Areias e em Ferreira do Zézio? Sim, neste momento também está um bocadinho parado, devido às condições que temos a nível técnico, e faltas técnicas durante a si, mas no próximo ano de ativos, eu tenho certeza que há mais força, que o projeto de Ocupem para ser encarnado, será uma mais-valia para o Judo também e para o nosso concelho. Para os pais interessados, o que é que podem fazer? É ficar à espera das nossas notícias, seguiremos no Facebook, na nossa página oficial do clube, e queremos dar notícias gravemente sobre este projeto que irá aparecer no Judo da Leitura. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.